A coisa é só a matéria do Neymar. O Neymar afirma que vai se aposentar da seleção, não vai na última Copa, caralho. Eu falei, pô, não é possível, mano. Aí, num ato intempestivo, o que eu fui fazer? Fui mandar mensagem pro Neymar. E aí eu mandei a seguinte mensagem. Bom dia. Uma mensagem só. Bom dia. Se ano que vem for sua última Copa, eu me jogo da ponte Rio-Niterói. Abraço, te amo. Fui dormir. Quando eu acordei, ele respondeu. Ha, 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 ha. Vai ter tsunami no Brasil, então. De dois meses de sub, pra comemorar, comprei 4 mil seguidores arabes pro seu Instagram. Que isso, cara? Cara com isso, cara. Cué, cara, pior que, tipo assim, eu não sei o que aconteceu, cara. Teve um dia que eu ganhei muito seguidor, moleque. Muito seguidor aleatório, assim. E aí... Te amo, gordula. Cara, pior que eu acho... Ele comprou mesmo, cara, ele comprou mesmo Caralho, moleque, você tá de brincadeira, cara Que porra é essa, cara? O que você fez, cara? Mano, você faz essa merda, cara 4 pessoas no restaurante Olha aí a quantidade de hambúrguer que o Amaral Chapeiro já fez aqui, velho Olha só o que o Amaral Chapeiro tá aprontando Vários hambúrguer cruzinhos aqui, deixa tudo do lado de fora Porque tá esperando vaga pra entrar, olha aqui Aí o cliente vai devolver Tem uma pilha de carne, cara Ele fez mais uma pilha Ele fez mais um entulhado de carne Isto é Amaral Chapeiro Vai ficar todo amassado, cara Olha a chapa do Amaral, moleque Olha a chapa do Amaral O Amaral Chapeiro enlouqueceu O Amaral Chapeiro tá... Tá fogo na porra toda O cara é pirotécnico, porra Olha o Amaral, cara Ele faz um... Ai, caralho Ele tá dando gargalhado, o Amaral Acordou agora, porra? Acordei agora, mano Porra, vida boa do cacete, hein? Minha mulher não deu mensagem, eu falei... Quando o NJ Chamou, eu levantei Minha mulher eu não levantei não Mas o Neymar eu levantei Tudo bem? E aí, Casimiro, tá bem? Pô, eu tô melhor agora, mané Tudo certo, pô, obrigado Prazerzão, não, já tirei Qual foi o melhor vídeo que você já fez, Casimiro? Pô, mané Melhor vídeo, mano Não sei, não sei, mano Pô, mas os Eu gosto de ver uns videozinhos de comida, né Porque me agrada mais Mas, pô, o que a galera gosta É quando eu fico contando minhas historinhas de palhaçada, né Tipo a história que eu salvei Salvei a vida do Neymar, pô Tá lá no canal, pô O dia que eu deixei de encontrar o Neymar Pra salvar a saúde dele, pô Tá vendo? O Homem-Aranha foi Foi o que me salvou O herói Se não tivesse o Homem-Aranha, tu iria